Quem passou ontem à tarde em frente à Praça Manduladino pôde ver e relembrar uma das brincadeiras infantis que costumava ser uma das preferidas dos grupos de amigos, a queimada. Só que nesse caso, além da diversão, ela está fazendo parte das modalidades dos Jogos Olímpicos dos Estudantes da cidade de Parnaíba, resgatando a força das brincadeiras e jogos populares. A ideia é valorizar os Jogos de Queimada, relembrando a infância, relembrando aquele momento da brincadeira de rua. Essa ideia, essa iniciativa, faz parte da Secretaria de Esporte da cidade de Parnaíba, juntamente com os organizadores dos Jogos Olímpicos Estudantes desse ano de 2015. E a regra é a mesma de quando você jogava queimada. É só conferir. Esse ano, pela primeira vez nos Jogos Escolares de Parnaíba, a gente está fazendo o resgate de jogos populares. O jogo de queimada é um jogo que todo mundo já brincou algum dia na vida. Então a gente está fazendo esse resgate até porque é uma modalidade que hoje já existe em campeonatos nacionais e internacionais. Então a gente veio com essa ideia, com essa inovação, de fazer esse resgate desse jogo de queimada e implantando nesses jogos agora desse ano. As regras do jogo são praticamente a mesma. Apenas com algumas adaptações, já que agora se trata de uma modalidade. Basicamente é a mesma regra. Há algumas alterações que é, ao início da partida, o capitão fica no chamado cemitério. A partir de um jogador da equipe dele queimada, é que ele pode começar a entrar no jogo lá no lado da equipe dele. Dentre esse, a questão da delimitação de área, a questão dele, capitão, poder ser queimado duas vezes, é o único componente da equipe que pode ser queimado duas vezes, os outros uma vez só e não tem mais retorno. E também a questão dessa pessoa que está no cemitério, quando ela queimar o outro, que no comum ele retorna ao jogo e na regra oficial ele não retorna. Mas, na realidade, o que não se pode faltar em uma partida de queimada é agilidade e uma boa pontaria.